E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Nightwolf, e hoje voltamos aqui com The Second City. Já deixa o like aí, compartilha se você já é da casa, e se você é novo no canal e curtir o canal, é claro, se inscreva. Então bora lá. Pessoal, vocês lembram da última gameplay que eu fiz? A gente tá resolvendo essa quest aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Três casos. Livro de casos. Pesquisa de campo. Na última gameplay a gente foi lá na casa do homem infectado. Já resolvemos. Agora a gente vai lá à loja do antigo paciente, que eu acho que é o cara, né, que deixou a família lá morrer e saiu. Eu acho, né? Vamos sair, vamos lá ver. Por aqui eu consigo sair lá? Eu marquei aqui, ó. Coloquei a rua aqui certinho. Só entra aqui, ó. Centro do Porto da Salvação, rua Windering, ao sul da rodovia. Não, pera aí. Acho que tá errado essa marcação aí, hein. Tá errado essa marcação. Acho que é aqui, ó. Não, aqui? Será? Não, pera aí. Não, acho que é aqui mesmo. Deixa eu ver. Aqui mesmo, aqui mesmo. Ô, ô, jogo! Trava não, merda! Que isso? Meu Deus, que bug! Putz, tá brincando que aqui não dá pra passar. Aqui tem inimigo. Ai, meu Deus! Corre, Night of, corre! Sabia que ia dar merda. Olha, que coisa horrível! Olha o trem de bicho! Nossa, se pega já era, mano. Meu Deus! Você tá louco, velho! Vamos pegar outra rota aí. Ó, vamos... Bixi, velho! E se eu venho aqui por trás, ó? É, é o melhor a fazer. Mano, você tá louco, gente. Não dá não, mano. É por aqui? É. A gente vai passando nos lugares assim, ó. Você sente mesmo que a cidade tá, tipo, zoadona, cara. Tá infectada. Abandonada. Oh! Paranormal, é? É aqui, ó. Só a gente virar ali. Não reparem, pessoal, que eu tô um pouquinho doente ainda, né? Tô ruim ainda. Oh, acho que aqui, aqui mesmo. Mas aí, deixa eu ver. Eu... Só ir reto? É melhor lá na outra ainda, né, pessoal? Melhor lá na outra. Esquece isso aqui, velho. Esquece isso aqui. Ó, pessoal, agora eu cheguei aqui. Ah, agora eu só achar onde que é essa fábrica. Será que tem lugar... Será que é aqui, mano? Não, aqui não é. Aqui é o lugar... O que é isso aqui, ó? É o lugar marcado. Ah, tá. Tem inimigo aqui. Beleza. Não, não é aqui. Eu tô desconfiado que não seja ali, viu, gente? Tô... Tá, vamos lá, vai. Vamos aqui. Vai que é aqui mesmo. Não, aqui é igreja. Aqui é igreja, gente. Aqui não é. É uma fábrica. Mesmo assim, deixa eu dar uma olhadinha. A gente pode achar coisas boas aí. Tem um andar de cima ou de baixo. Vamos lá. É claro que pode ter um caso aqui também, tá, pessoal? Eu não elimino essa hipótese, tá? Ó, tá vendo? Talvez tenha um caso aqui mais pra frente. Quem sabe? Pior que eu tô sem cura, hein? Deixa eu ver aqui. Inventário. Ixi, álcool. Pois é. Cura no jogo não é tão fácil e tão simples, né? Tá, legal. Vamos sair daqui? Foi só por curiosidade, tá? Então tá, aqui é igreja, a fábrica tá por aqui. Eu vou ter que dar uma basculhada, mano, em volta aqui dessa rua. Aí, marco, marquei. Seria lá na rua Polaris. Vamos subir agora ela? Não, a Windor, depois ela. Pior que você tem que ir dando uma geralzona, tá ligado? Senão você não acha lugar não, mano. Ah, achei. Achei. Aqui, ó. Eu acho que é aqui. Vamos ver. Aê. Achamos. Vai ter bicho, né? Com certeza. Mano, álcool que é bom nada, galera. Que merda, cara. Meu Deus. E essa fumaça em mim? Parece que depois de visitar o Dr. Grant, o proprietário preferiu de se medicar. Auto medicar? Deve ter mais inimigos lá embaixo, hein, gente? Aqueles sangue de sangue definitivamente atrairão malas beças. Sim. Bilhete do dono da loja. Mais uma evidência boa. Eu tô com uma... O meu carinha tá com... Resposta do hospital. Ah, uma pomada? Pomada. Pomada para sonhos perturbadores. Inteligente, né? Muito inteligente. É, vou ter que descer lá, gente. Não tem jeito, mano. Eu tô com medo, cara. Eu tô com medo de mexer nesse corpo aí. É pra ser bicho. E eu morrer com bicho, mano. Ai, que saco, viu? Ai, meu Deus. Por que que eles correram? Eu sabia que ia tomar um susto, cara. Você não morre, bicho? Ué. Vem aqui. Ai, meu Deus. Meu, eles são... Gente, que bizarro. Ai, meu Deus. Que difícil, cara. Que difícil. Ó, baixei uma munição. Ai, limite caga atingido. Não. Ai, que saco, cara. Esse negócio é... Não quero ver o limite atingir essa merda. Acabar. E essa granada? Será que é boa? Preciso de álcool. Pronto. Ó, ficou escuro. Aê. O que que tá acontecendo? Tem alguma coisa aqui voando, ó. Nossa, que jogo louco, mano. Vamos mexer aqui logo, vai. Vamos mexer aqui logo, antes que dá merda. Eu não acho que ele vai me dizer muito sobre esses monstros. Bilhete de suicídio. Não consigo entrar mais. Não posso deixar eles me pegarem. Toda vez que eu os vejo em sonho, eles aparecem me tocando com suas mãos frias. Me perfurando com suas caudas. Essa é a única forma de acabar com o sofrimento. Que Kay me perdoe. Kay seria o Deus deles, alguma coisa assim, tá, gente? Vamos subir aqui. Ué, não vai... Não dá pra desvendar aqui. Não, não, não. Não é possível. Ah, eu tenho dois pontos. Deixa eu colocar um ponto. Qual que era mesmo que... Não é esse aqui, né? Já tá. Não. Pode ser. Ganhei mais experiência esse aqui. Quanto perto da morte. Revolver? Como assim? Ah, não sei, gente, o que eu coloco. Riffle? Não. É muita coisa, né? Nossa, que legal. Esse aqui eu quero. Ganhar mais item fazendo as missões. Tá. Acho que não tem mais nada aqui. Coletei tudo. Deixa eu dar uma boa olhada de novo. Como que é aquele negócio que aparece às vezes? Pessoal, acho que aqui já era mesmo, hein, mano? Tô achando mais nenhuma evidência, mais nada. Deixa eu andar aqui pra ver se ele não sente nada. Acho que foi tudo mesmo, hein, gente. Parece que depois de visitar o Dr. Grant, o proprietário preferia se medicar. É, vamos sair daqui. Já foi tudo. Deixa eu ler tudo agora pra ver como que vai ser. Alco eu não consegui pra me curar, né? Pois é, alco tá difícil, hein? Próximo que eu vou passar pra essa armadilha é colocar rápido. Que eu posso usar no combate, né? Vamos ver então aqui como ficou. Vamos lá. Paciente? Não, aqui ainda não. Né? Deduções, nada. Livro de casas. Pessoa de campo. Ah, eu tenho que ir lá, né? Eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá. Bem, eu tenho que ir no hospital, pessoal, agora. Isso aqui foi tudo que eu descobri por enquanto. Então vamos lá no hospital. Abre o mapa aí. Mano, o hospital tá lá em cima. Aguenta aí, gente, que a gente já se encontra lá. Aguenta aí. Carregando? Caramba, velho. Só tá carregando hoje esse jogo, hein? Pelo menos foi rápido. E aí? Fui à casa de Jill Bells. Jean Bells. A gente já viu a causa do homem desequilibrado, Bells. A sua família se tornou em aquelas criaturas. Huh, fascinante. Você descobriu a ração da contaminação? Uma criatura surgiu do seu quarto desequilibrado e transformou eles. Eu acho que a sua vomita é contagiosa. Hmm. Se isso, nós devemos quarentar. Esses Revenants Lethianos são uma grande perda. Essa cidade não poderia sobreviver uma epidemia como essa. O que você chamou? Revenants Lethianos. Oh, você pode agradecer ao professor da Universidade por os sonhos que são primeiros nomes. Eu vestei o paciente com sonhos estranhos. Eu me enviou o paciente do seu paciente. Infelizmente, ele comitou suicídio. Oh, eu queria que eu pudesse dizer que eu estava surpreendido. Desculpe por gastar seu tempo. Não, não foi totalmente um gasto. Eu encontrei algumas evidências que abriu a luz na origem desses criaturas. Por que isso é worth, o professor Westerbrook chama-os Stygian Harbors. Mas, ah, o que é que você encontrou? O seu paciente, diário. Os seus sonhos se tornaram muito reales, muito confrontantes. Eu tento ficar em si, usando estímulos, mas... Esses Stygians apareciam perto dele quando ele dormiu, como ele estava lendo de seus sonhos. Hmm. Um fenômeno psíquico? Esse médico é bem feio, né, mano? Mais criaturas para investigar, doutor? Ah, enorme? Conte-me mais. Nossa, mano. E aí, ferrou. Conte-me sobre as criaturas menores. Ah, o que é o lugar com as criaturas mais manejáveis? Bem, há um restaurante aqui com uma boa reputação. Não por sua comida, mas por mulheres desaparecer. O policia encontrou nada. Eu tratava o parceiro de uma mulher que se tornou. Ele chegou aqui com um descoberto. E me disse sobre as caixas de maus. Ele também estava no restaurante, eu acho. E o que é curioso, é que o lugar ainda está aberto. Por favor, investigue e encontre como isso aconteceu. O restaurante está aberto e as pessoas somem. Haha, beleza. Mais um caso aí pra nós, gente. Lógico paciente, bre... Nossa, 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 quanta coisa, aí sim. Gostei, gente, gostei, gostei, gostei. Deixa eu ver aqui, então, pessoal, como que a gente ganhou as coisas aqui. História, bestiário. Ah! Olha! Letianus. E esse? Stigianus. E aqui você pode... Aça mais ara é a Stigian de fumaça. Emite quantidades imensas de fumaça. Depois se esconde nesta. Mas estou fascinado pela Stigian Tecelan. De alguma forma pode restaurar os tecidos de outras bestas. Nossa, que louco. Legal, então você pode pegar algumas informações úteis aqui no bestiário. Mitologia, tá... Legal. Livro de caso, pesquisa de campo. Essa aqui é o próximo, né? É, aquela a gente terminou. Cadê? Não, cadê? Era pra estar aqui. Ah, ela some? Por que ela não vem pra cá? Ah, é só... Ali é só caso... Como fala? O principal que vem pra cá, ó. Quando você completa uma secundária... Esquece. É, vamos fazer essa aqui, ó. Deixa eu ver essa aqui. Oferta de emprego. Porto. A velha barra que chama do orgulho. Eu transportava um carimã de químicos, mas... Meu capitão era extremamente patriota. Mais importante do que isso, o rumor dizem que o barco foi visto ao sul das conchas, na rodovia do Charco. Perto da inserção com a rua antiga da colônia. Conchas? Onde fica isso aqui? Deixa eu ver. Velho bosque. As conchas. Ixi, tá aqui. O negócio tá aqui, mano. Rua antiga da colônia. Rodovia do Charco, tá? E aí, rua antiga da colônia. Rua antiga da colônia. Ah, eu já marquei aqui, ó. Por aqui. O orgulho. Vamos fazer essa aqui, gente? Vamos pra lá, então? Aguenta aí, então, que a gente já volta e a gente vai aparecer lá, tá? E aí, pescadores, monstros? Você viu ali, pessoal? Pera aí, pera aí, pera aí. Ah, aqui mesmo tá certo. Intercessão, cara. Pode ser por aqui. Pode ser por aqui. Pera aí. Parar aqui agora. Vamos entrar aqui nessa rua. Mano, eu tô muito ruim, gente. Meu Deus. Vai ter que gravar, né, velho? Ai, cara. Um monte de que será que é? Rua do Charco. Rua do Charco. Pé da intercessão com a rua da antiga colônia. Então é por aqui, ó. Pera aí. É difícil achar o lugar, hein, mano. É difícil achar o lugar, hein, mano. Será que é de cima? Não tem nada a ver. Aqui eu vou sair. Aqui eu vou sair. Trava não, jogo. Tá, aqui é o hotel lá, né, que eu vim descansar. Não tem nada a ver. Ué? Bem, tá pra lá. Pessoal, achei. Olha onde tava, mano. Olha aqui. Muito longe, velho. Mas beleza, achamos, né? E eu pergunto o que aconteceu com as químicas. Jar de Borde do Orgulho. Goran quis cortar as cordas e soltar a carga. Um barril o atingiu, lançando-o ao mar. A costa próxima. Meus marinhas pegaram o único bote, mas eu vou com eles. Cai no salve. Tá, quem que é isso aqui? Principais evidências coletadas. Aí a gente vai ter alguém aqui pra conversar. Então, peraí. Vamos ver o que que atualizou, hein? Ué? Precisamos ir para o mar aberto ou não conseguiremos sobreviver a essa tempestade? Principais evidências coletadas. Eu consegui coletar quase tudo. Mas e aí? Cadê meu barco? Ah, tá ali. Ah, tá do meu navio, desgraçado. Cadê meu navio, desgraçado. Eu pergunto o que aconteceu com as químicas. Não tem mais nada, cara. Ah, não tem nem noção, gente. E agora? Ah, não tem nada. Ó. É, aqui não tem nada, né? Vim aqui à toa. Buga não, jogo. Buga não, pelo amor deus. Jogo é cheio de querer me bugar. Tá, parece que não vai ter mais nada aqui, né, gente? Deixa eu tirar uma foto dele. Então, deixa eu usar minha mente agora. Pera aí. Aqui não vai dar em nada. Pera aí, deixa eu ver. Tá, esse aqui já foi. Ah, foi ele que mandou vir aqui, não foi? Ah, então talvez eu tenha que ir lá falar com ele de novo, porque, ó. Eu achei o diário de bordo do... Ah, não é só isso. Acho que é só entregar pra ele. Onde que ele fica mesmo? Na entrada? Ele está aqui, então, ó. Pera aí. Ele está aqui. Marca aqui, ó. É só entregar, então, viu, gente? Eu tenho certeza. Tem algum atalho pra lá? Tem. Então, vamos pegar um atalho aqui, ó, já aqui. Pronto. Vamos lá, matar a gente, esse vídeo com chave de ouro, hein? Bom trabalho, Reed. Mais duas tarefas? Mais duas tarefas? Mais duas tarefas? Ah... Trebalho de suas armas, vixi. Rainha Carmesim e Cotovia. Ambos são problemáticos. Conte-me sobre a Rainha Carmesim. Nossa, sanatório lá em cima, gente. Ixi, vai ter bicho lá. E quanto ao Cotovia? Ah, eu acordei. Que saco. Eu lhe trarei os diéros de bordo. Estão começando, Vince. Aqui, ó, nessa parte. Eu vou olhar, né? Vai estar aqui explicando certinho. Mas, ó, estou pegando muita quest secundária. Cada vez mais que eu jogo, mais quest secundária aparece. Pera, gente. De qualquer forma, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Não esquece daquele like monster. Tá? Compartilhe. E até a próxima. Valeu. E fui! E fui!